Ana Célia Eu amo ela também Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Seu coração é meu amigo O meu será o seu também Guarde os segredos que eu lhe digo Ana Célia, meu bem Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Na mesma rua onde eu moro Existe alguém que eu quero ver E esse alguém que já me ama Eu amo ela também Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver E aceitar o meu amor Que eu quero te oferecer Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver E aceitar o meu amor Que eu quero te oferecer Meu coração é meu amigo O meu será o seu também Guarde os segredos que eu lhe digo Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia, meu bem Ana Célia, meu bem Ana Célia, meu bem Minha boca não entra água nem refrigerante Porque eu gosto de álcool A minha boca adora o mel da sua boca Que lubifica os meus lábios O meu corpo só quer o calor do seu corpo Que é curtinho demais Mas a minha boca só quer colar na sua boca Que é gostosa demais Eu te amo Te amo, 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 amo Eu te amo demais Mas eu te amo Te amo, 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 amo Eu te amo demais Te amo demais Eu te amo Pé de balança Pé de balança Minha cama É te enlouquecer Mas eu te amo Te amo, 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 amo Eu te amo demais Mas eu amo Amo, 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 amo Eu te amo demais Mas eu gosto Eu gosto do seu jeito meio porra louca Que me leva prazer Eu gosto de tomar vinho barato com você Sentar naquela praça Andar de mãos dadas na rua É te enlouquecer É te enlouquecer Uma delícia Você é demais Eu não vou chorar Ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Será que você sonhou comigo esta noite? Estou te esperando pra dividir A mesma caneca de chope Eu sofro calado Para não acordar Nela adormecida Aonde você está Eu hoje acordei Com um pensamento distante Perdido no mundo Sem saber o que fazer Eu vou entrar Eu vou entrar na farmácia do amor Quem sabe eu encontro O remédio pra essa dor Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Eu hoje acordei com um pensamento distante Perdido no mundo Perdido no mundo Perdido no mundo Vou esperar você chegar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Eu não vou pagar Eu não vou pagar Eu não vou pagar E nem a conta eu vou pagar Curtiu até a madrugada Algum domino com a melhor amiga É o resultado da sua balada Com a ressaca de sua esvaiada E a sua boca sem o paladar E agora o que fazer? Até entendo o seu jeito de ser E a sua forma de amar Nesse triângulo me trometei Resta agora você decidir Com quem você quer ficar Tô te esperando pra te amar Toma um banho bem gelado Visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima E vem a ser minha lindinha Te quero toda cheirosinha Tô meu banho bem gelado Visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima E vem a ser minha lindinha Te quero toda cheirosinha Dança agarradinha com a sua lindinha Se não tem procura, meu Só no vale dançar sozinho Curtiu até a madrugada Algum domino com a melhor amiga É o resultado É o resultado da sua balada Uma ressaca de seu desfaiado E a sua boca sem o paladar E agora o que fazer? Até entendo o seu jeito de ser E a sua forma de amar Nesse triângulo me trometei Resta agora você decidir Com quem você quer ficar Tô te esperando pra te amar Tô meu banho bem gelado Visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima E vem a ser minha lindinha Te quero toda cheirosinha Tô meu banho bem gelado Visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima E vem a ser minha lindinha Te quero toda cheirosinha Uma paixão Dois corações Que batem forte Uma ilusão Que foi superada Pela emoção Um encontro inesperado Na mesa de um bar Foram apenas alguns segundos Por você Eu me apaixonar Olho sua foto Penso em ti Tem que te dar uma boa noite É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance é igual da TV Um final feliz Uma paixão Dois corações Que batem forte Uma ilusão Uma ilusão Que foi superada Pela emoção Uma ilusão Não adianta Não adianta negar Que temos tudo a ver Que temos tudo a ver Que nesse sonho Eu nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance é igual da TV Um final feliz Um final feliz Um final feliz É no balanço Entre elas Entre elas Com quem não Com quem não nos dava Com quem não nos dava Eu queria ter você Aqui do meu lado Pra viajar E curtir coisas legais Ver você Na cama com o outro Aí já é demais Dorme, bebê Dorme, bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Dorme, bebê Dorme, bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Dorme, bebê Enquanto você dorme, bebê Com o outro Eu vou buscar outra melhor que você Na vida há encontros E desencontros Coincidências Coincidências ou não Pessoas bipolares e unipolares Entre elas Elas a eu e você Eu te amo demais 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 Passamos horas fazendo amor A vida é muito curta Pra perdermos tempo Com quem não nos dava valor Eu queria ter você Eu queria ter você Aqui do meu lado Pra viajar E curtir coisas legais Ver você Na cama com o outro Aí já é demais Dorme, bebê Dorme, bebê Dorme, bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Dorme, bebê Dorme, bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Dorme, bebê Uma cura pra mim mesmo, amor Que não vai mais amar ninguém Dizem que não lhe conheço Mas lhe conheço muito bem Escuto na batida do meu coração Será que esse amor é mais uma ilusão Da minha vida? Escute bem A partir de hoje eu vou te falar Se eu for embora não vou mais voltar Não quero mais sofrer por ilusão Em seu pensamento sei que vou ficar Mas não adianta tentar se lamentar Se eu que fiz doer seu coração Se eu te fiz sofrer a mão Eu não vou me desculpar Você tem um coração de flor Ele vai me perdoar Jura pra mim Que eu juro pra você Que o seu amor Já é tudinho meu Jura pra mim Que eu juro pra você Que o meu amor Já é tudinho meu Se eu te fiz sofrer a mão Eu não vou me desculpar Eu não vou me desculpar Já é tudinho meu Já é tudinho meu Jura pra mim Que eu juro pra você Que o seu amor Já é tudinho meu Jura pra mim Que eu juro pra você Que o meu amor Já é tudinho seu Bela Você é tão doce Como uma maçã Seus lábios lindos Eu te arrumando Bela Fulta Amanhã Bela Os seus cabelos Me fazem pirar Fico feliz Ao te encontrar Eu não aguento Esperar Bela Como pode ser tanto assim O que eu mais quero é ter você aqui Meu amor Perto de mim Bela O caminho Vou percorrer Atravesso o deserto Só pra te ver Eu não quero te perder Oh, bela O pobre sonhador Eu sou assim E não consigo ser feliz A qualquer momento A qualquer momento Eu posso estar Com minha bela O meu lugar Bela Será que você lembra de mim Dos nossos amassos no jardim Você estava tão feliz Ela Quando estiver com você Eu quero ver o dia amanhecer Porque será só prazer Bela Quando essa música Toca Você vai estar Em algum lugar O seu coração Não vai aguentar Oh, bela Oh, bela Falar de amor é muito demais E amar Melhor ainda Simbora que vamos É volta das vidas, galera Um dia eu sonhei Que poderia viver Um verdadeiro amor Acreditei em você Me ilude Fugindo demais Estava tudo bem Você gostar de mim E eu também Mas você me traiu Me fez de palhaço Isso doeu demais Vai embora Me deixa aqui Você destruiu O seu verdadeiro amor Vai embora Não quero te ver mais Por favor me deixe em paz Não quero mais sofrer Por você Um dia eu sonhei Que poderia viver Um verdadeiro amor Acreditei em você Acreditei em você Me ilude Fui ingênuo demais Estava tudo bem Você gostar de mim Você gostar de mim E eu também Mas você me traiu Mas você me traiu Me fez de palhaço Isso doeu Isso doeu demais Vai embora Vai embora Vai embora Me deixa aqui Você destruiu O seu verdadeiro amor Vai embora Não quero te ver Não quero te ver Por favor me deixe em paz Não quero mais sofrer Por você Não quero te ver Não quero te ver Não quero te ver Você botou batom vermelho Você botou batom vermelho Pra me atrair Vestiu uma calça apertada Pra me seduzir Pra me seduzir Traveçou a cidade Pra me encontrar Pagou a conta Daquele bar Pagou a conta Você me enviou Um poema de amor Com corações, beijinhos Desenho de um casal Que lindo Você conhece Todas as canções Casas prontas Vou lhe convencer Milagre mais seus olhos Quando a música tocou Eu Isso é amor 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 Só pode ser amor 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 Você é meu amor 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 Quero fazer amor 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 Viva o nosso amor Amor Você botou batom vermelho Pra me atrair Vestiu uma calça apertada Pra me seduzir Travessou a cidade Pra me encontrar Pagou a conta Daquele bar Você me enviou Um poema de amor Com corações, beijinhos Desenho de um casal Que lindo Que lindo Você conhece Todas as canções Frases prontas Vão lhe convencer Milagre mais seus olhos Quando a música tocou Eu Isso é amor 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 Só pode ser amor 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 Você é meu amor 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 Quero fazer amor 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 Viva o nosso amor Música Música Uma linda canção Qual é uma pessoa especial É você Quero saber O que eu sinto por você De onde vem tanto querer Eu mesmo sei porque Explica essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer Quero saber o que eu sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei porquê Explica essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer E quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer E fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Quero saber o que eu sinto por você De onde vem tanto querer De onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei porquê Explica essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer Só sei que ia acontecer E quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer E fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra gente brincar de viver Você é mais do que eu preciso Linda, perfeita, demais Você é tudo o que eu quero Essa paixão veio pra ficar Estou louco pra te ver Estou louco pra estar com você Quero te abraçar e te beijar Expressar todo o meu amor 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 Não aguento mais esperar Volte logo por favor Te encontro no mesmo lugar No nosso ninho de amor No nosso ninho de amor Joia rara, acolhizada Todo mundo quer receber Todo mundo quer estar com você Todo mundo quer estar com você Você foi arquitetada por Deus Só o maior arquiteto do mundo Para projetar você Demais Você é mais do que eu preciso Linda, perfeita, demais Você é tudo o que eu quero Essa paixão veio pra ficar Vem com você todos os dias Sonho com você todas as noites 24 horas da minha vida Só você 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 Quando olho a sua foto Não consigo entender Não consigo entender Que eu quero só você Do jeito que você é Eu quero ficar com você 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 Eu quero só você Do jeito que você é Eu quero ficar com você Eu quero ficar com você 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 Minha Maravilhosa Eu quero só você 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 Fica comigo Sua filha é um periguete O seu filho um sacizeiro Sua mulher lhe dá chifre E seu suco é um pau d'água E aí Meu camarada E aí Meu camarada Eu Não sou mais perfeito Mas tenho meus Pai de gado Cada um com seus problemas Já tem um bocado E nego E nego E nego E nego Já tem um bocado Já tem um bocado E nego Eu quero só você Já tem um bocado E nego E nego E nego E nego E nego, e nego, e nego Pra comigo não, pra comigo não Pra comigo não, pra comigo não Pra comigo não, e nego, e nego Pra comigo não, pra comigo não Pra comigo não, pra comigo não Não é comigo não Estou estressado, estou chateado Chateadinho, preocupado Minha mulher não deixa, eu dormi na cama Joga água fria, ainda diz que me ama Eu não quero tomar, o que vou fazer? Eu quero dormir, eu quero viver Vou dormir na van, eu vou dormir na van Vou dormir na van, eu vou dormir na van Vou dormir na van, 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 van Estou estressado, estou chateado Chateadinho, preocupado Minha mulher não deixa, eu dormi na cama Joga água fria, ainda diz que me ama Eu não quero tomar, o que vou fazer? Eu quero dormir, eu quero viver Vou dormir na van, eu vou dormir na van Vou dormir na van, eu vou dormir na van Vou dominar a van, eu vou dominar a van A van, eu vou dominar a van A van, eu vou dominar a van A van, eu vou dominar a van, eu vou dominar a van A van, eu vou dominar a van, eu vou dominar a van Samba de velha é com pau na mão 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 A véia que o trem matou morreu O trem que matou a véia virou A véia que o trem matou morreu O trem que matou a véia virou Samba de velha é com pau na mão 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 Nem vou te ligar porque vou estar na sua cola Sei que ele te veja, mas na hora na cama não rola Você tem desejos e fantasias que ele acha o lugar Mas com o amante é um vulcão a florar Chame ela pra sair pra algum lugar pra conversar Batei um pau, relaxar, estou aqui pra te ajudar Tá ele comigo, sua relação vai esquentar Tá ele comigo, é um petiste para apimentar Tá ele comigo, sua relação vai esquentar Tá ele comigo, tô meu mole e vamos se amar Nem vou te ligar porque vou estar na sua cola Sei que ele te veja, mas na hora na cama não rola Você tem desejos e fantasias que ele acha o lugar Mas com o amante é um vulcão a florar Chame ela pra sair pra sair pra algum lugar pra conversar Batei um papo, relaxar, estou aqui pra te ajudar Tá ele comigo, sua relação vai esquentar Tá ele comigo, é um petiste para apimentar Tá ele comigo, sua relação vai esquentar Tá ele comigo, tô meu mole e vamos se amar Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Te dou meus encantos pra te amar A sua beleza me faz sonhar Te dou meus encantos pra te amar Meu bem querer, vou correndo pra te ver Meu bem querer, eu não vivo sem você Meu bem querer, vou correndo pra te ver Meu bem querer, eu não vivo sem você Meu bem, meus lábios de pé Estrela cadente, anjo do céu Está junto a ti, me dá prazer Fico flutuando, pensando em você A sua beleza me faz sonhar Te dou meus encantos pra te amar A sua beleza me faz sonhar Te dou meus encantos pra te amar Meu bem querer, vou correndo pra te ver Meu bem querer, eu não vivo sem você Meu bem querer, vou correndo pra te ver Meu bem querer, eu não vivo sem você Meu bem querer, vou correndo pra te ver Meu bem querer, eu não vivo sem você Meu bem querer, vou correndo pra te ver Meu bem querer, eu não vivo sem você Liga pra mim pra gente dançar esse forró gostoso 71-987-39-588 Meu bem querer, eu não vivo sem você Procurar, o meu peito anda meio saltitante Só pulsação Desejo viajar Um foguete direto para o espaço Só com você Gostoso é um quarto de hotel Altas horas invadindo a madrugada Um pernitão Mas você não está aqui, se encontro em outros braços Eu não quero desistir, não tenho medo do fracasso Não vivo de ilusão, encaro a realidade Ainda acredito em um amor de verdade A saudade não mata, ela me dá esperanças De viver mais Eu conto cada segundo, pra ter você em minha cama Fugivo demais A saudade não mata, ela me dá esperanças De viver mais Eu conto cada segundo, pra ter você em minha cama Fugivo demais Pensei em te procurar E meu peito anda meio só titante Só por sação Desejo viajar E um foguete direto para o espaço Só com você Gostoso é um quarto de hotel Altas horas invadindo a madrugada Não tem luta Mas você não está aqui, se encontro em outros braços Eu não quero desistir, não tenho medo do fracasso Não vivo de ilusão Não vivo de ilusão, encaro a realidade Ainda acredito em um amor de verdade A saudade não mata, ela me dá esperanças A saudade não mata, ela me dá esperanças De viver mais Eu conto cada segundo, pra ter você em minha cama Fugivo demais A saudade não mata, ela me dá esperanças De viver mais Eu conto cada segundo, pra ter você em minha cama Fugivo demais 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 Lê-lá-lá 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 Lá-lá Eu vou entrar na sua laia Avisa pra sua mulher Eu vou casar com a sua filha Tenho certeza que é tudo que ela quer Eu vou entrar na sua laia Eu vou avisa pra sua mulher Eu vou casar com a sua filha Tenho certeza que é tudo que ela quer A Rosinha é tão linda E tão bela como a flor É um encanto de menina E é pra ela que vou dar o meu amor A Rosinha é tão linda E tão bela como a flor É um encanto de menina E é pra ela que vou dar o meu amor A garota dos meus sonhos Pra vida inteira esperar Vou começar pelo namoro E em seguida com ela vou casar Uma guia é Lê-lá-lá 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 Lê-lá